Tua presença Me impressiona Quanto mais Te busco Mais desejo estar contigo Senhor A Tua glória É meu anseio Enquanto eu contemplo A Tua glória Transformado Eu sou Não há outro igual És incomparável Totalmente desejável Dono do meu coração És incomparável Totalmente desejável A Tua presença É o meu prazer Tua glória Eu desejo ver Vem transformar Meu coração E faz arder outra vez Eu Te quero mais Senhor Te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Não há outro igual Não há outro igual És incomparável Totalmente desejável Totalmente desejável Eu Te quero mais 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 que tudo Eu Te quero mais que tudo Eu te quero mais E tudo A tua presença é o meu prazer Tua glória eu desejo ver Vem transformar meu coração E faz além outra vez Eu te quero mais Senhor, te quero mais que tudo Te quero mais que tudo A tua presença é o meu prazer Tua glória eu desejo ver Vem transformar meu coração E faz além outra vez Eu te quero mais Senhor, te quero mais que tudo Te quero mais que tudo Eu te quero mais Eu te quero mais Eu te quero mais Amém.